Oi pessoal, agora eu vou mostrar para vocês um pé de louro Estamos andando aqui no mato Mato Mais mato Estamos na selva Só falta o Tarzan E a Chita Aqui é um sítio Muito bonito lá dentro Agora a gente vai entrar aqui na rua E eu vou mostrar para vocês o pé de louro Esse aqui é o pé de louro As mulherada aqui da área vem pegar para cozinhar Ele está feio agora Aqui é uma construção Ali é um pé de abacate Bem lá na frente Tem muita árvore aqui Aqui é um pé Não sei do que é, mas ele é bonito Esse aqui é o pé de abacate Uma palmeirinha Essa é a rua Essa aqui é uma casa em construção E é isso aí Depois eu mostro mais um pouquinho para vocês Uma palmeira Nova 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 Muita gente não mora aqui ainda não Vem mais para final de semana A minha construção Aí eu vou mostrar um pouquinho a minha construção Para vocês Essas pedras corredam demais Está louco Qualquer dia desses a gente vai lá na praça O centro Deu uma volta E esse é o centro Não mora Não mora Não mora eu tenho a minha perna e você tem a sua perna pessoal aqui é minha construção vamos ver pro tempo, mostra pro tempo é a casa sem teto mas aqui mostra pro tempo calma vamos muito acelerada aqui é o banheiro aqui é o que? esse lado esse lado é o que? é o quarto esse? ali é o banheiro aqui é o quarto aqui é o quarto e ela é o pintal aqui é a cozinha a sala não tá pronta ainda a sala? é a sala a sala e esse daqui? é o quarto é o quarto deixa eu mostrar aqui esse quarto esse aqui é o meu quarto e do meu também se você quiser a semana que vem vamos bater a laje é e aqui e aqui é o meu pincel de fundo e aqui é o meu pincel só não em observar e aqui é o dia e agora aqui é o meu pincel aqui é o meu pincel lindana e hoje ao passar